Tem um projeto que serve de exemplo para todo o Brasil, que são aulas e instruções de como as crianças devem lidar com o dinheiro, principalmente algumas técnicas que ensinam como economizar. Muito bacana, veja só. Essa turminha aí tem seis anos, está começando a aprender a somar, subtrair, junto com a alfabetização. E por que não começar também a entender sobre educação financeira desde cedo? Foi trabalhada a importância de se fazer pesquisa de preço, antes de ir no mercado, fazer uma lista. Depois eles fizeram uma visitação no mercado e depois em duplas eles vieram fazer as compras. E a aula é uma diversão, é o tal do aprender brincando mesmo. É muito divertido, usa a criatividade, a imaginação. É muito legal e também é importante ter bem para a gente aprender a economizar. Esta escola em Taguatinga, a 20 quilômetros de Brasília, faz parte do programa Aprender Valor do Banco Central. Todas as turmas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, tem aulas de educação financeira como parte do projeto pedagógico da escola. Nós vimos o mercadinho lá no primeiro ano. Aqui no quarto eles têm um cofrinho para aprender a economizar. Sabe para onde que vai esse dinheiro? Para a festa de fim de ano. A gente tem que saber usar o nosso dinheiro. As atividades são planejadas pelo Banco Central e implementadas de acordo com a realidade de cada instituição. Estamos presentes em todos os estados da federação com esse programa educacional, que é educação financeira integrada a outras disciplinas, integrada a matemática, português e ciências sociais. Bacana, que sirva de exemplo também para outras cidades, muito legal. Então, vamos lá.